Histórias Assombradas Bom, antes de contar o relato, gostaria de tecer algumas considerações. É a primeira vez que publico essa história, que aconteceu comigo aos 13 anos de idade, em 1979, no interior do Paraná. É uma história difícil de contar, porque ainda me dói muito. Pouquíssimas pessoas sabem deste acontecimento. Na verdade, apenas 3 pessoas da minha extrema confiança. Bem, antes é preciso dizer que sou gay, tenho um companheiro há 12 anos e uma filha linda que adotamos e que hoje tem 25 anos de idade e é a nossa razão de viver. Somos uma família muito feliz e logo seremos vovôs. Bem, como você sabe, as crianças gays afeminadas sofrem muito preconceito e naquele tempo, na década de 70, de 80, era muito pior. Eu era bastante afeminado. Eu gostava de brincar com as meninas, gostava de bonecas e de casinha, brincar de bonecas e de casinha. Mas, à medida que fui crescendo, lá por 5 anos de idade, começaram os meus problemas. Pessoas da minha família começaram a me recriminar, dizendo para eu virar homem. Mas, Ana, eu nem sabia o que era ser homem ou ser mulher. Eu só queria brincar, me divertir com as minhas amiguinhas. Quando entrei na escola, a situação ficou ainda pior. Os meninos me xingavam, daqueles nomes que você já sabe. Se recusavam a entrar nos grupos em que eu estivesse presente nas atividades em sala de aula. Se recusavam a me aceitar no time nas aulas de educação física. O professor de educação física, então, me pedia para ficar dando voltas na quadra enquanto os meninos jogavam. Aquilo me doía muito, Ana. Eu me sentia a pior das crianças. Eu ficava sozinho, num canto, e era permanentemente xingado, zoado. Quando eu abria a boca na sala de aula, alguém gritava. Fala que nem homem, pô! Então, eu resolvi me fechar totalmente. Eu não brincava mais com as meninas. Eu ficava trancado no meu quarto, lendo ou conversando com os meus amigos imaginários. Entre aspas. Alguns deles até tinham nomes. Riam e brincavam comigo sem nenhum preconceito. À noite, lembro-me de que, em sonhos, eles vinham brincar comigo. E quando eu acordava e via que era apenas um sonho, eu ficava bem triste. Eu queria brincar mais. Nunca mais abri a boca pra perguntar nada pra professora em sala de aula. Na hora do recreio, eu ficava sozinho na sala de aula, porque certamente iriam mexer comigo. Pra ir ao banheiro era um tormento, porque sempre que eu ia, um menino ia atrás e me trancava no banheiro. E ficava rindo pelo lado de fora, me xingando e me ameaçando de me bater caso eu forçasse a porta. Um dia eu reagi, puxei a porta e ele caiu. Ele se levantou e me deu um soco na cara e me xingou de todos os nomes possíveis. A professora, ele contou que eu o havia agredido e por isso eu peguei um dia de suspensão. Minha mãe foi chamada na escola e a professora contou o que havia acontecido. Disse que eu havia batido com a porta do banheiro na cara do menino, mas não disse o motivo, nem eu disse. Afinal, eu tive medo de dizer a verdade e apanhar do menino depois. Ao chegar em casa, minha mãe contou o ocorrido ao meu pai, que quando chegou do trabalho, me perguntou o que havia acontecido. E eu fiquei com medo de contar, mas disse a verdade. Disse, pai, o fulano vive me xingando de nomes feios, me chama de gay. Desculpe, Ana, não vou aqui dizer os palavrões, eu agradeço. E ele me trancou no banheiro, faz desenhos de pênis com giz na minha cadeira, cola papéis com palavrões nas costas da minha camiseta sem que eu veja. Ah, eu já passei muito por isso, já passou? Colar em coisa nas nossas costas sem a gente ver, tipo, me chuta, sou isso, sou aquilo. Então, sofremos bullying também, eu pelo menos. Você também? De colar em coisa em coisa, é difícil. Não? Não, a gente colava nos outros. Ah lá, esse daqui que fazia bullying com os outros? Eu não, eu sempre fui o neutro, sossegado. Eu sofria bullying também, eu também tinha meu lanche comido no meio do intervalo. Tem aquele que zoa, tem o que leva o bullying e tem aquele neutro, sabe? Você era o neutro. Eu sou o neutro. Eu sofria bullying. Porque eles começavam a querer me zoar, mas eu não dei trela, entendeu? Então... Você quase foi zoada. É, mas eles tentaram me chamar, me dar apelido, mas eu nunca dei trela. Eu também não dei trela, mas eu era... Ah, eu ia comer meu lanche. Eu quase nunca conseguia comer meu lanche, porque sempre tinha uma menina mais valentona que ia pegar meu lanche. Aí ela me grudava na parede, assim, ó, subia minha blusa até aqui, assim, e pegava metade do meu lanche. Aí teve uma época que eu tinha que comer no banheiro, pra ver se eu conseguia comer, mas ela me achou no banheiro. Ah, eu podia fazer nada, né? Porque senão ela ia me bater, e ela batia em todo mundo. É, tem umas pessoas que tem problemas na cabeça. E... Colar esse papel nas costas, me chuta. Geralmente a gente fica zoando, vai ver a família um... É, também eles, no fim, eles têm mais problemas que a gente. É, é certo. E... Que mais? Também não era chamada pra educação física, porque eu era um zero à esquerda na educação física. Então eu sempre ficava pra trás, nunca conseguia, nem gostava de jogar nada na educação física. Então quando o professor me deixava de lado, eu dava graças a Deus. Eu adoro, eu queria achar um atestado. Falei, meu pé é torto. Olha, eu tô com... Quando eu comecei a menstruar, então eu falei, ah, tô com cólica, tô com cólica, não consigo fazer educação física. Aí eu conseguia, sabe? Porque, nossa, educação física era um saco pra mim. Primeiro porque eu nunca era... Eu sempre me dava mal em educação física, porque eu acho que era muito pata-choca, sei lá. Aí eu queria jogar xadrez, aí eu queria fazer... Eu ficava à margem da educação física. E... Aí você fala de colar papelzinho também, colar papelzinho. E... É, tinha um monte disso daí, mas passou. Nem... Não me pegou, não. Enfim... Ah... Nada parecido com esse cara, tá sofrendo aí, né? Não, esse daqui... Não, nada parecido. Só me lembrei quando falou que eu lava papéis nas costas com palavrões, no banheiro, trancava, sabe? Empurrava, essas coisas assim. Mas isso daí é... 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 Sem comparação, né? E olha como isso vai ficando. Isso é uma idade muito importante. Né? É uma idade onde você tá construindo um... É... Seu cara... Você tá construindo muita coisa dentro de você nessa idade. E aí você passar por tudo isso de forma pesada. É... É complicado. E... Cadê o que que ia ver mais aqui? Enfim, vamos continuar lendo. Então, colar... Matheus tá lendo um boquitinho. Enfim, não vou ficar explicando tudo aqui, mas... É complicado, né amor? É complicado. É complicado. Bom, colava papéis com palavrões nas costas da minha camiseta, sem que eu visse... Ah... Peraí, ele tá contando ainda pro pai dele aqui. Peraí que eu perdi o fio da meada. Então, ele tá contando pro pai dele. Pai, o fulano vive me xingando de nomes feios. Ele me chama de gay. Ele me trancou no banheiro. Ele faz desenhos de pênis com giz na minha cadeira. Ele cola papéis com palavrões nas costas da minha camiseta, sem que eu veja. Ele mostra o pênis pra mim e pede pra eu pegar. E eu contei tudo isso chorando pro meu pai, sabe? Gaguejando. Eu nem sei como eu tive forças pra contar isso a ele. Ana, o meu pai não disse nenhuma palavra. Apenas me segurou pelos dois braços e deu uma surra de cinto que me deixou todo marcado nas pernas e nas costas. E ainda cuspiu na minha cara, dizendo que preferiu um filho morto a um filho gay. Ai, gente do céu. Enquanto ele me batia, me xingava de todos os palavrões que os meninos também me chamavam, disse que se eu não virasse homem, que seria melhor morrer. Que seria uma vergonha, um viado na família. Ana, eu apanhei sem gritar nenhum ai. Eu nem chorava. Eu fiquei meio que paralisado, anestesiado. Parece que naquele momento eu saí do meu corpo e nem mesmo senti a dor. A dor só veio mesmo depois que ele parou de me bater e me jogou no chão como um saco de lixo desprezível. Naquele dia, e aposto que a dor foi muito mais lá dentro do que fora. Naquele dia passei o dia trancado no quarto. Ninguém veio me ajudar nem perguntar como eu estava. Então eu entendi que eu teria que ser cúmplice dos meus violadores. Pois se eu contasse para o meu pai o que eu sofria na escola, eu acabaria apanhando ainda mais em casa. Naquele dia, trancado no quarto, todo marcado de cinto e com fome, mas com vergonha de sair do quarto, eu ouvia o barulho dos talheres na cozinha. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos almoçando, conversando, rindo, como se eu não fizesse nenhuma falta. E me deu uma tristeza tão profunda que ainda hoje me dói só de pensar. Foi ali que senti, pela primeira vez, a vontade de acabar com a minha vida. Mas não acabou aí o meu tormento. Alguns dias depois, fui apedrejado por um grupo de meninos na rua da minha casa. Eles sempre jogavam futebol na rua, em frente à minha casa. E como sempre, quando eu voltava da escola e passava por ali, eu era xingado, zoado. Mas não tinha outro caminho, eu tinha que passar por ali. Muitas vezes eu saía da escola e ficava andando pela rua, na esperança de aqueles meninos de que eles já tivessem ido embora. Mas quase sempre eles estavam lá. Naquele dia, eu tentei passar correndo para sair logo daquela situação. Os meninos me viram correr em direção ao portão da minha casa, pararam o jogo e começaram a jogar pedras na minha direção, rindo e me xingando. Eles se divertiam ao me ver acuado e com medo. Se aproveitavam da minha fragilidade, da minha pouca idade. Eram meninos bem mais velhos. Enquanto me xingavam, me diziam palavras e faziam gestos indecentes e riam as gargalhadas. Perto de onde eles estavam jogando, havia um monte de areia e pedras e, de repente, senti uma chuva de pedras caindo sobre mim. Senti uma pedrada grande na minha cabeça. Mas ainda tive forças para abrir o portão e correr para dentro de casa. Não havia ninguém na minha casa. Nessa época, meus pais trabalhavam fora. Eu tinha 13 anos e já sabia me virar. Meus irmãos eram maiores e trabalhavam com meu pai numa pequena empresa de estofados. Quando meus pais voltaram para casa, viram minha cabeça com um corte e um galo. Eu disse que havia escorregado no banheiro enquanto eu lavava o piso. Sim, todo o trabalho doméstico ficava por minha conta. Inclusive os tênis sujos dos meus irmãos. E se eu não lavasse, eu apanhava. Óbvio que não contei para o meu pai sobre a pedrada, porque sei que eu apanharia mais. Uma vez mais, tive que ser cúmplice dos meus violadores. Após o episódio da pedrada, eu comecei a arquitetar um plano para acabar com a minha vida. Percebi que não havia outra saída para mim. Minha família não me aceitava. Na escola, alunos e professores me recriminavam. Eu não tinha apoio de ninguém. Eu achava que havia algo errado comigo. Eu me sentia um pecador por sentir atração por meninos. E como católico, sim, eu ia à missa todos os domingos. Eu também achava que Deus me odiava. Nas missas, o padre dizia que a homossexualidade era abominável. Que os gays iriam para o inferno. Se todos me odiavam, até Deus! Por que eu vou viver? Bom, vou resumir aqui tudo o que aconteceu para não deixar este relato tão longo. No dia 27 de setembro de 1979, peguei uma corda que achei no quintal, levei para o meu quarto e deixei embaixo do travesseiro. Escrevi uma carta para a minha... Para a minha mãe, não sei. Pedindo perdão por tudo, para a minha madrinha. Não entendi aqui. Uma carta para a minha... Para a minha mãe, não sei. Pedindo perdão por tudo. E também deixei embaixo do travesseiro junto com a corda. No forro do meu quarto havia uma longa viga de madeira. Minha intenção era, naquela noite, dar cabo da minha vida. Esperei chegar a noite, quando todos estivessem dormindo, para não chamar a atenção de ninguém. Ana, naquela noite, fui bem cedo para o meu quarto. Disse para a minha mãe que tinha prova na escola e que precisaria estudar. Eu costumava ficar trancado no quarto estudando, então ninguém suspeitou de nada. Me deitei, fingi estar lendo um livro e algumas horas depois apaguei a luz e fiquei esperando todos dormirem para consumar o ato. Enquanto eu esperava, eu chorava copiosamente de molhar o travesseiro. Era um misto de tristeza e alívio. Tristeza por acabar assim, de forma tão trágica, a minha vida. E alegria por saber que ali acabaria o meu sofrimento para sempre. Eu sabia que se eu morresse, meus pais ficariam melhor sem a vergonha de ter um filho gay. E os meninos do bairro não teriam mais o palhaço para se divertirem. Eu me imaginava num caixão e sabia que ninguém se importaria. Nem mesmo a minha mãe, que talvez até sentisse certo alívio. Era isso que eles passavam para ele, não é? Bom, Ana, naquele dia meu pai ficou vendo TV até de madrugada. Ele não ia dormir de jeito nenhum. Meu quarto ficava perto da sala de TV e eu podia ver o brilho da TV ligada pela fresta da porta do meu quarto. Eu ouvi quando meus irmãos foram dormir, minha mãe também, mas o meu pai permanecia ali. Era estranho porque o meu pai era o primeiro a ir para a cama. Ele chegava do trabalho, jantava, via o Jornal Nacional, um pedacinho da novela e já ia para a cama. Mas, naquele dia, havia um jogo de futebol e ele ficou até tarde. Acabou o jogo e ele continuava ali com a TV ligada. Eu tinha que esperar meu pai dormir, porque eu não queria fazer nenhum barulho que pudesse fazer com que ele entrasse no meu quarto e interrompesse o que eu queria fazer. E, mais uma vez, me espancasse. Bom, de tanto esperar meu pai dormir, quem acabou dormindo fui eu. Ana, me veio um sono tão pesado, mas tão pesado, que parecia que eu havia tomado uma anestesia geral. Bom, e é aí que começa a parte principal deste relato. Senti meu corpo levitando sobre a cama e subindo em direção ao teto do quarto. Olhei para baixo e vi meu corpo deitado na cama, na posição que eu estava, em posição fetal, encolhido e com a cabeça no travesseiro. Minha visão era tão nítida que até pude ver o travesseiro molhado, manchado de lágrimas. De repente, uma luz muito branca, parecendo uma névoa brilhante, se formou no teto e uma força muito forte me sugou em direção a ela. Eu não estava com medo, eu estava em choque, tipo, o que é isso? Eu me perguntava. À medida em que fui entrando nesse túnel de luz, me vieram milhares de imagens à mente, como se fossem lembranças do passado e do presente, e talvez até do futuro. Ana, é difícil explicar em palavras. O que posso dizer é que se abriu um arquivo de memória na minha mente. Memórias que eu não tinha acesso antes e que naquele momento pareciam claras e super hiper detalhadas. Não tem como descrever aqui tudo o que vi, porque apareciam anos, séculos, milhares de anos de memória. Imagine você colocando um pendrive no computador e aparecendo ali milhares de informações que você, de algum modo, suspeitava existirem e que agora estavam ali, cristalinas, nítidas, como um filme em 3D. Bom, eu acho que vi cenas de vidas passadas, eu não sei. Me vi andando em florestas, caçando animais com um bando de outros caçadores. Me vi num poço pegando água, me vi como homem, como mulher, como criança, idoso, branco, negro e até como um ser que tinha uma aparência humanoide. Eu vi cena da minha vida presente, vi cenas até de quando eu era bebê e no ventre da minha mãe. Apesar de serem imagens caóticas, misturadas e muito rápidas, tudo parecia fazer sentido. Na minha mente, tudo aquilo parecia fazer sentido. Tudo parecia ordenado e lógico. Enquanto tudo isso acontecia, uma voz, que não sei identificar se era masculina ou feminina, mas muito suave e calma, me disse Você precisa cumprir a sua missão. Não é hora de voltar. De voltar. Não é hora de voltar. E quando essa voz falava isso, e falou muito mais, mas infelizmente eu não me lembro, eu vi a imagem de duas pessoas sorrindo para mim. Um rosto de homem jovem e o rosto de uma criança de uns sete anos, uma menina. O sorriso deles era tão doce, tão terno, que eu senti vontade de abraçá-los. Mas eles se afastaram, e aquela voz disse Não é hora. Volta. Quando a voz disse isso, imediatamente uma força me puxou para trás, com toda a velocidade que parecia que eu estava no meio de um furacão. Me senti retornando nesse túnel de névoa luminosa, e outra vez bilhões de imagens passavam nas paredes desse túnel de luz. Tudo tão rápido, mas ao mesmo tempo me provocando uma emoção que eu não sei explicar. Talvez eu pudesse descrever como sendo um sentimento de profunda paz. Um segundo depois, me vi na cama, no mesmo local onde eu havia me deitado, na mesma posição fetal. Olhei o relógio e já havia se passado muitas horas, era quatro horas da manhã. Meu pai já havia ido dormir e minha casa estava escura e em silêncio. E eu sentia uma paz tão grande, mas tão grande que é difícil explicar em palavras. Sabe aquela felicidade de criança quando ganha um presente muito desejado? Pois é, multiplique isso por um milhão. Foi o que eu senti. Bom, para resumir, naquela noite, dormi feito uma pedra. Um sono profundo e restaurador. Acordei com a minha mãe batendo na porta dizendo que eu estava atrasado para a escola. Eu nunca me atrasei na escola e nunca precisei que a minha mãe me acordasse. Ao acordar, eu me sentia muito bem, com uma felicidade que eu nunca havia experimentado. Peguei a corda e a carta que eu havia deixado embaixo do travesseiro, coloquei na minha mochila da escola. Eu não queria que a minha mãe visse aquelas coisas debaixo do travesseiro. Afinal de contas, a ideia de acabar com a própria vida havia desaparecido da minha mente, como num passe de mágica. Fui na escola e naquele dia, mesmo sofrendo os mesmos ataques dos meninos, desta vez não me doeu. Ana, vou ser bem sincero com você. Eu passei a sentir pena daqueles meninos. Pena por serem tão ignorantes, espiritualmente tão atrasados. Exatamente isso. No fundo, depois que a gente entende, tem uma compreensão a mais, a gente sente pena dessas pessoas, realmente. As ofensas deles agora não me atingiam mais. Era como se entrassem por um ouvido e saíssem por outro. Eu passei a ter certeza que eu queria viver, que ia sim experimentar tudo o que deveria experimentar nesta existência e que precisaria ser forte para isso. Bem, a corda e a carta que estavam em minha mochila foram jogadas no lixo no trajeto da minha casa para a escola. E nunca mais tive pensamentos suicidas. Bom, daí pra frente, minha vida foi seguindo o seu caminho. Minha família foi me aceitando aos poucos. Fiz faculdade, eu sou engenheiro civil. Arrumava uns namorinhos, arrumava uns namoradinhos aqui e ali, fui morar sozinho, comprei meu primeiro apartamento e vida que segue. Um dia, aos 41 anos de idade, fui convidado por uma amiga para irmos ao cinema. Na volta do cinema, passamos numa pizzaria para comermos uma pizza e tomar um choppinho. Naquele dia, na mesa ao lado, conheci o amor da minha vida. Trocamos olhares tímidos e discretos, até que minha amiga, bem mais atirada que eu, se levantou, foi na mesa dele e deu meu telefone escrito num guardanapo para o rapaz. Eu quase morri de vergonha, mas no dia seguinte ele me ligou e passamos a nos encontrar e depois iniciamos o namoro. Eu sabia que ele seria o amor da minha vida. Eu tinha essa intuição, eu sentia, não sei como explicar, mas eu sabia desde o primeiro dia que o vi que eu já o conhecia. Ana, lembra que eu falei que enquanto aquela voz falava comigo, eu vi dois rostos de um jovem e de uma menina sorrindo para mim e que tentei abraçá-los, mas eles se afastaram. Pois é, o rosto do rapaz era o rosto do meu marido. A primeira vez que eu o vi na pizzaria, eu quase tive um piripaque, mas eu não comentei nada porque a minha amiga acharia que eu estava maluco ou bêbado. Mas na hora, no mesmo momento, eu sabia que aquele rapaz era aquele rosto. Quanto à menina, bem, sabe de quem era o rosto da menina? Da nossa filha. Sim, Ana, dois anos depois de casados, resolvemos adotar uma menina de sete anos. Ela vivia num orfanato, viveu nas ruas, sofreu horrores e foi acolhida ali naquele lar de crianças. Quando nós fizemos a inscrição na vara de família, não colocamos nenhuma exigência quanto a sexo, cor, idade, nem problemas mentais ou de saúde. Queríamos que viesse como tem que vir, assim como acontece com pais biológicos. Por acaso, uma mãe ou um pai biológico escolhe o jeito que quer seus filhos? Então, pra nós também seria assim. Do jeito que viesse, nós iríamos aceitar. Poucos meses depois de inscritos na fila de adoção, fomos chamados pra conhecer a nossa futura filha. Ana, quando olhei a primeira vez pra ela, eu desabei a chorar. Chorei tanto, mas tanto, que tive que ser amparado por meu esposo e assistente social do orfanato. Minha filha me olhava estranho, tipo, por que ele tá chorando? Só eu sabia o motivo daquelas lágrimas. Nem meu esposo sabia. Só contei pra ele quando chegamos em casa. Ana, o rosto da menina que vi naquela noite, era exatamente igual ao rosto da minha filha. Eu enxuguei as lágrimas e argumentei que estava muito emocionado. Pedir desculpas pelo escândalo de chorar feito uma criança na frente de todo mundo. Em resumo, adotamos nossa filha e hoje temos uma família maravilhosa. Temos paz, alegria, amor, prosperidade financeira, saúde, tudo de bom. Em 2011, graças à lei que aprovou a adoção por casais homoafetivos, podemos registrar nossa filha em nossos nomes. Ela tem dois pais no registro de nascimento e se orgulha muito. Nossa filha é a nossa razão de viver. Um, um ser humano incrível, estudiosa, bondosa. Ela vive na Alemanha, se casou com um alemão, é psicóloga, trata de crianças que sofrem violência doméstica e está grávida. Seremos vovôs em breve. Bem, finalmente para finalizar, fui salvo do suicídio por um anjo, ou seja lá o que for, mas que é bom, que mostrou que todo sofrimento um dia passa e que viver é um desafio que temos que enfrentar e vencer. Desculpe o longo relato, Ana, tenho muito mais histórias, mas deixa para um outro dia. Um grande fraterno abraço para você e todos de sua família. P.S. Muitos anos depois, eu soube que o menino que mais me torturou na infância se tornou bandido, assassino e que foi morto na cadeia. Rezo pela alma dele até hoje, pois de algum modo, me fazendo sofrer, ele me fez ser o homem, pai e marido que sou hoje. Ah, ok. Está vendo só? Não falei? Essas pessoas, no fim, quem mais sofre são eles. Os que cometem o bullying. No mínimo, ele já sofria lá naquela época. De certa forma, ele descontava alguma coisa de sofrimento dele nos outros. Mas olha só, no último minuto, alguma coisa te pegou e te mostrou que calma, o sofrimento está ali, tudo, mas se você perseverar, as coisas vão mudar. E depende muito da sua cabeça, de você ter esse... É que nem a partir daquele momento, as coisas não te incomodaram mais, não é? Deixa... Tenho pena deles que fazem isso, os bullings continuaram, mas a sua maneira de enfrentar isso mudou, né? A sua visão mudou. Então... E já não é... Eu já vi vários relatos aqui de pessoas que sofreram horrores, horrores, desde a infância, assim como você, aqui do relato. E que passando tudo isso... E aí E aí O respeito dos dois lados é muito importante. E a compreensão, né? E aí? Tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like. Mesmo que seja nos cortes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto